Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Guia Audiovisual sobre iluminação. Se você perdeu o nosso primeiro vídeo sobre equipamentos de iluminação, pode entrar lá no site da Produtora Experimental que tem o link para você poder assistir. Esse é o nosso segundo vídeo e a gente vai falar de pontos de luz. Porque para você iluminar bem a sua cena, você precisa de quatro pontos de luz. Cada um deles tem um nome e uma função. Vou te falar os nomes primeiro só para você ir se familiarizando. Tem a Key Light, a Fuel Light, a Back Light e a Background Light. Agora, para você entender melhor as funções, a gente vai ter a ajuda da nossa amiga Marina aqui para exemplificar melhor para vocês. Bom, eu vou te explicar primeiro a Key Light. Ela tem esse nome, Luz Chave, porque ela é a principal luz do seu set. É a partir dela que você vai montar todos os outros pontos de luz no seu cenário. O problema é que a Key Light também é a luz mais forte que você vai ter. Então ela vai gerar muitas sombras no seu assunto, no seu personagem, no seu objeto. Por isso que você precisa do seu segundo ponto de luz, que é a Fuel Light. Ela vai suavizar essas sombras deixadas pela Key Light. Agora, com essas duas luzes, você ilumina bem a frente do seu personagem. Só que ele está no cenário, não está? Se você não usar o seu terceiro ponto, ele vai ficar muito colado, muito chapado no fundo. Por isso você usa a Back Light para criar um contorno de luz no seu assunto e destacar ele desse fundo. Com essas três luzes, você iluminou direito o seu personagem, o seu objeto. Então você vai precisar do seu quarto ponto de luz para o seu fundo não ser ofuscado. Por isso que você usa a Background Light. Agora que você já entendeu para que cada ponto de luz serve, a gente vai revisar e acender um de cada vez para você entender melhor. Primeiro, a Key Light. Depois, a Fuel Light, suavizando as sombras da Key Light. Em terceiro, a Back Light, criando um contorno de luz e destacando o personagem do fundo. E por fim, a Background Light iluminando o seu cenário. Bom, espero que você tenha entendido bem a função dos pontos de luz na iluminação do seu cenário. Esse vídeo de iluminação chegou ao fim, mas fica ligado no site da Produtora Experimental que em breve vão ter mais vídeos da série de iluminação para você assistir. Então é isso aí. Até mais! E aí Obrigado.